Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal New Games, aqui quem vos fala é o New. Bom, eu estava esperando para trazer este vídeo em específico aqui para o canal, principalmente para falar sobre este assunto que está bombando na internet. Estão querendo enterrar o Xbox Series S vivo? Isso mesmo, o Xbox Series S é um console de nova geração. Ele tem um hardware super potente, qualidades específicas, tranquilas para rodar qualquer jogo de nova geração. E ele sim é um console de nova geração. No vídeo de hoje eu quero falar com você e debater junto também, estarei mostrando aqui um vídeo em específico que é o teste de Street Fighter 6, tanto no Xbox Series S, no Series X e no PlayStation 5. E o que está acontecendo para que este jogo não rode perfeitamente no Xbox Series S? Será que o Xbox Series S não tem poder para rodar um simples jogo de luta? Bom, acompanhe o vídeo que estaremos debatendo sobre este assunto, estarei mostrando para vocês aqui as imagens. Mas antes, quero convidar você, é claro, se você é novo aqui no canal, a se inscrever, ativar o sininho de notificação. Não esqueça também de avaliar o nosso vídeo, deixando o seu super like. Ele é muito importante e me incentiva muito a continuar produzindo mais vídeos aqui para o canal. Bom, vamos abrir aqui. O vídeo em específico é este daqui, do Elan Analyst Debits. É isso mesmo, ele faz análise sobre os jogos. É bem legal o canal dele, eu curto bastante. De vez em quando eu estou assistindo alguns vídeos. Em específico, vamos assistir aqui, junto com vocês. Eu vou tirar o áudio aqui. Aqui, PlayStation 5, como vocês podem ver. Passou o Series X. Agora, olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Perceba que aqui o Xbox Series S está a 1920x1080, tá certo? O Series X está por 4K, que é o 3840x2160 e o PlayStation 5 também. Até aí, tudo bem. PlayStation 5, Xbox Series X, são consoles mais potentes, rodando a 4K. Mas, se você olhar aqui, o Series S está rodando a 1080p. Se você olhar todo o borrado, o game aqui, e menos NPC. Cadê os NPCs? Olha o PlayStation 5, o Xbox Series X e olha aqui o Series S. Tiraram até os NPCs da tela, cara. Isso daqui é um absurdo. Além disso, também, você percebe que tem mais claridão aqui. Claridão também aqui no PlayStation 5 e no Xbox Series X. Que tem luzes nesses dois consoles. E no Series S, não. Está apagado. Não tem luz, como vocês podem ver. Vamos continuar aqui para ver. Isso é inaceitável. Inaceitável mesmo. Olha aqui, que vocês veem mais. Olha. Olha o Series S. Olha o Series X, ó. Como acrescentaram mais NPCs aqui, né? E o PlayStation 5 também. E o Series S, menos. Ó. Agora, essa daqui é a imagem que está rolando na internet. Olha o Series S, como que está. Vamos acompanhá-lo. Series S. Series X. Olha a luz que esse game tem. Olha a qualidade que esse game tem no Series X. No PlayStation 5 também, né? Olha o detalhe dos jogadores aqui, né? Olha o brilho aqui no chão. Vamos ver aqui o Series S. Ah, não vai mostrar. Olha. Aqui no Series X e no Series S. No Series X e no PlayStation 5. Tem NPC aqui em cima. NPC aqui também. Olha o detalhe da luz aqui nas flores, ó. Olha. Onde eu estou passando o mouse aqui, ó. No PlayStation 5. No Xbox Series X. E olha no Series S, meu Deus do céu. Olha o detalhe aqui no Dalsim, ó. Olha como que é embaçado o personagem, o Sprite aqui. Olha no Series X e no PlayStation 5. Pode um negócio desse? Pode um negócio desse? Vamos continuar. Estou mostrando para vocês ter uma ideia. Você vê que a luz brilha aqui, ó. Olha aqui, ó. Perceba aqui, ó. Olha a luz brilhando, refletindo aqui no chão, ó. Olha. Aqui tem luz, ó. Você vê, ó. Luz. Agora aqui, cadê a luz? Tem só esse clarinho aqui, mas não tem a luz aqui. Vamos continuar. Já eu vou falar para vocês a respeito disso, o que é que está acontecendo, tá bom? Então fica no vídeo aí. Agora aqui está mais... Eu não acredito nisso, ó. Deixa eu voltar aqui, que vocês vão ver. Ô, internet, vai. Olha esse game no Series S. Que feio, cara. Eu vou chutar no escrúpulo logo, para vocês terem ideia. Está parecendo um jogo de Xbox 360. 360. Não, não vou nem falar 360. Está parecendo um jogo de PlayStation 3 aqui, porque o 360 rodava mais bonito ainda. Olha que horrível, cara. Olha que horrível. Olha o personagem. Você não vê detalhe nenhum. O rosto da mulher aqui. Vocês não vão estar conseguindo ver aí, perfeito? Porque eu estou gravando aqui no OBS. Mas, vou dar um zoom aqui para vocês verem. Acho que assim fica melhor para vocês, né? Olha isso. Tem condição. Olha a diferença quando entrar o Series X, ó. Cara, isso daqui é a diferença, como fala meu amigo Up aí, gritante. É a diferença gritante. Olha a perfeição aqui no Series X. Olha o PlayStation 5 também. Bonito o game. Vamos continuar aqui. Quando chega no Series X, está tudo apagado, tudo borrado. Eu vou ser sincero, eu falaria para você, se você tem um Series X, não compra Street Fighter 6 para o Series X. Não compra. Simples assim. Já estarei falando sobre isso. Olha, o jogo está perfeito no Series X e no PlayStation 5. Perfeito. Olha isso daqui. Cara, olha o tanto de NPC aqui. Isso daqui é uma imagem parada, é um jogo fechado, cara. Isso aqui não é um jogo de mundo aberto, não. Dava para a Capcom fazer isso tranquilamente. Sabe o que a Capcom fez? A Capcom retirou tudo do game e deixou essa cagada aqui, ó. Deixou essa cagada aqui. Eu não compraria. E nem vou comprar. Olha isso. Olha o PS5. Olha o tanto de NPC aqui atrás. Olha o tanto. Aí você vai para o Series X, ó. Todo borrado. Olha como que está nítido aqui o personagem, ó. Olha a luz rebatendo. Olha como que está aqui do Xbox Series X, cara. Meu Deus. Horrível, horrível, horrível. Olha. Series X. Parece quando chega no Series X e acaba tudo. O game fica... Ah, meu. Olha. Olha a qualidade aqui, ó. Reflexo no chão, a luz mais viva, NPC, o personagem bem mais... Olha o que é isso. Vamos ver aqui. Olha o que é isso. Aqui está beleza. Vamos ver. Olha. Aquilo que eu falei para vocês, ó. Menos NPCs aqui. Olha aqui essa carrocinha aqui. Olha o tanto de gente que tem aqui, ó. Aqui está só um velho aqui. Não tem essa mulher. Não tem esse. Não tem esse. Não tem esse. Olha o Series X. Que coisa ridícula, cara. Como que pode uma empresa... Olha para isso. Olha os sprites como que está, cara. Os sprites que eu falo é personagem, tá, pessoal? Como que está horrível. Olha a diferença que vai dar agora. Olha. Cara, é outro nível. Olha aí, ó. Ah, mas o Series S, ele não tem o mesmo poder gráfico que o Series X, né? O PlayStation 5. Que é isso, né? Mas o Series S tem condição de rodar jogos bem mais bonitos do que isso daqui. Com certeza. Não é o console. Não é o console. O problema foi a Capcom. Olha aí, ó. O PlayStation 5 e o Series X está bem parecido, né? Aí você olha aqui, ó. A mesa aqui, os NPCs, tudo aqui, ó. E você vem aqui. Cadê? Não tem ninguém. Não tem ninguém. É o jogo sozinho aqui, ó. Olha esse chão aqui. Que bonito. Olha o reflexo aqui. As sombras. Olha as sombras aqui. Tá vendo, ó? Você consegue ver as sombras. E aqui, além de não ter NPC, não tem sombra, não tem nada. Que é isso, Capcom. Fazer um negócio desse. Você estava melhorando, Capcom. Não faça isso, não. Muito horrível. Muito horrível. Capara o game todinho. Ó. Aqui ele mostra direitinho, ó. Os NPCs aqui, quando começa o game no Series S, não tem ninguém. Olha aí no Series S. Sumiu. O povo sumiu. Não tem ninguém aqui. Ah, 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 ah Deixa eu sair daqui, bater aquele papo junto com vocês aqui. Pessoal, vou ser bem sincero com vocês. O que aconteceu foi o seguinte. A Capcom capou o game com o Xbox Series S, tá bom? As pessoas estão com medo. Por quê? Porque a Microsoft fez uma jogada de mestre perfeita. Parabéns para a Microsoft lançar dois consoles. Um console mais caro e um console mais barato para a galera que não pode estar comprando o mais caro agora. Eu tenho o Xbox Series S, tenho o Playstation 5 agora também. Mas é o seguinte. A Capcom não poderia estar fazendo isso. Ou melhor, esse jogo não poderia ser lançado para o Xbox Series S desse jeito. Até para o Playstation 4 ele foi lançado. E olha que no Playstation 4 Pro, que é um console mais antigo, ele está rodando bem mais bonito do que o próprio Series S. Ah, o Playstation 4 tem mais poder que o Series S? Tem não. O Series S tem mais. O Series S tem mais hardware, tem mais modernidade no console. O console pode rodar esse Street Fighter 6 tranquilamente, tá bom? Não julguem o console. Não é o console. Sim, a desenvolvedora que capou o jogo, fez essa cagada aí com o Xbox Series S. Eu, na minha opinião, não compraria, tá bom? Eu não compraria, não daria esse lucro para a Capcom, que é para aprender. Porque se você compra, ela vai continuar fazendo isso. Se for para trazer porte, porco, que nem esse para o Series S, não traga, não coloque. O Xbox Series S é o console que mais vendeu da Microsoft. Tem mais gente que tem Series S do que o próprio Series X. Então, isso é uma covardia fazer isso com o Series S, né? Essa é a minha opinião. Deixa a sua opinião aqui embaixo na decisão do vídeo. Eu tenho plena certeza que a culpada de tudo é a Capcom, tá bom? O Series S tem potencial para rodar o Street Fighter 6 tranquilamente, tá bom? Não é só o Series X e o Playstation 5 que tem capacidade para rodar esse jogo. Isso é um jogo de luta, minha gente. É um jogo de luta, tá bom? Não é um jogo de mundo aberto, tá bom? Essa é a minha opinião que eu deixo aqui. Deixe seu comentário, conto com o seu apoio, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho de notificação. Eu sou do Games, aguardo você no próximo vídeo. Até a próxima e valeu!